Exatamente no seu momento de fraqueza, no seu momento de escassez, no seu momento de derrota, de erros que você comete, que somos seres humanos e é peculiar do ser humano errar, né? Exatamente nesses momentos precários de nossas vidas, da sua vida, é que você vê quem são seus amigos de verdade. No momento de um fim de um relacionamento, de uma merda que você fez, de uma situação terrível que você se colocou, é aí que você vê que todos aqueles milhares de amigos que estavam na sua casa quando você tem o que oferecer, aqueles milhares de amigos que você posta nas redes sociais comendo água de boa, é nesse momento aí de sua fraqueza, é nesse momento da sua vergonha, é que você vê quem é que cola com você, quem é que tá no corre com você. É no momento que você precisa de um dinheiro, de uma comida, de uma roupa, de um sapato, de uma oração, de uma força, de uma palavra, exatamente nesse momento que você vê quem é que cola contigo e quem não cola. Então pegue a visão, porque Deus manda te dizer que tá cheio de gente querendo lhe sugar, e sugar o que você pode proporcionar, ainda que você não tenha muito, mas o pouco que você tem já é suficiente pra poder proporcionar algo pra eles que não tem nada. Ou então que tem tudo mas quer sugar o que é seu, sangue suga, carrapato, ó, chupa até o tutano que não pode. Deus tá dizendo, tem falsidade no meio e eu vou arrancar dos seus caminhos, viu? Mas comece a pegar a visão, porque tem coisas que Deus não precisa fazer não. Pra bom entendedor, meia palavra basta. Não é assim o ditado, manhã? É, e atitudes também. E atitudes também. Tem atitude de pessoas que já dá pra você ver que, ó, não tá sendo bacana com você. Então caia fora. Muitas vezes é necessário a gente dizer algumas verdades, mas outras vezes é melhor a gente engolir a seco, segurar e sair de cena igual a fumaça, sabe? A pessoa fez e você não vale nem a pena fazer nada? Sume igual a fumaça, porque ela vai entender a merda que ela fez. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.